Eu vou começar primeiro pra dar tempo de pensar O tema é coronavírus pra gente desenrolar Se o tema é coronavírus, pra tu não parar no céu Lave bem as suas mãos e não esqueça o álcool em gel Estou sossegado em casa desde a segunda-feira Igual o maluco de um lado pro outro já esvaziei a geladeira Higienizado dentro de casa, a quarentena continua Quando acabar isso tudo eu não volto pra casa Porque eu vou fazer quarentena na rua Se você ficar em casa, todo mundo agradece É melhor não criar asa, esse mal ninguém merece Então seja consciente e mantenha a cuca sã Quem quiser falar com a gente chama aí no Instagram Veja bem meu camarada, escute o que eu vou te dizer Permaneça em sua residência senão o Covid vai pegar você Um abraço pros amigos, um abraço pros irmãos Juro que não sou Pilatos, mas estou lavando as mãos Agora a saudade me invade do beijo, um abraço e aperto de mão Que falta que tá me fazendo sereno o calor humano do nosso povão O isolamento é total nessa luta com o mal é a nossa saída Assim eu preservo a minha, a sua e você preserva a outra vida Vim na TV, no jornal, na mídia social, já não tem outro assunto Vamos ficar separados, pra depois ficar geral junto Esse papo é muito sério, não é você quem decide Já dizia o velho ditado parceiro, convidado não Covid Sempre que a vida permite, eu aceito o convite e vou pra um dia Mas tô em casa intocado, tô tomando cuidado Com a pandemia, minha mãe já me dizia, sabia Toda cautela é pouca, a ciência não lhe cabe Se não sabe ficar na boca Quero na realidade um minuto de atenção Nessa era o que impera é cumprir a prevenção Deus protege a humanidade e abençoa a nação Lave as mãos com álcool em gel ou com água e sabão Eu vou dar o meu recado pra toda essa nação Quem vem tem saia de casa e qualquer aglomeração Porque o coronavírus chegou no país de maneira sutil Vamos todos pedir para o pai, pra ele ir pra fora do nosso Brasil Alô Brasil, fica em casa e não me inventa Na igreja até no bingo, cês vão ter que me aturar De domingo a domingo De domingo a domingo a consciência é mundial A totô balu a rir que nos livre desse mal Tô comendo o dia inteiro pra passar a quarentena Quando acabar tudo isso, tô com o corpo do Datena Olha só um grupo de risco, a galera com baixa imunidade Também são mulheres grávidas e a turma da terceira idade Por isso ficar em casa é proteger seus pais, avós e tios E cuidado nas redes sociais pra não espalhar mais fake news Já desliguei minha TV, nem BBB, nem o Datena Pra sair do tédio o melhor remédio é fazer um samba nessa quarentena Se o jeito é ficar em casa parceiro, é melhor manter a calma O sabão pra lavar minha mão e o cavaco pra lavar a alma Eu vou dar o meu conselho a quem gostar de caminhar Da caminha pra cozinha, da cozinha pro sofá Lava as mãos a toda hora, tem a sua mão Fica limpinha, quando enjoar do sofá da TV Volta pro quarto e caminha Não me saia pelas ruas que o coronavírus pune É melhor ficar em casa pois ninguém está imune Fique em casa, fique quieto, mesmo que isso for um tédio Saiba que a prevenção é que é o melhor remédio Seu corona está na porta, mas eu não vou atender Só tenho água e sabão, álcool gel pra combater Só o poço que é atleta, pateta, não liga pra população Minha gente fica alerta, vê se pega a visão Se enche o cara frio, uma grita, uma tosse Vou de dificuldade para respirar Procure o doutor e depois vá pra casa Pra situação não se acabar Proteção divina, remedoração Quarentena é a melhor opção, pode crer Corona, Covid, já tem 19 Não vai fazer 20 porque vai morrer Não vai fazer 20 porque vai morrer